Assista até o final, temos uma surpresa durante o vídeo Eba mãe, que manobra legal Ah, é bem legal né minha filha Mas agora já chega, temos que ir pra escola Ah mãe, poxa filha Anda, a hora de ir pra escola Bem minha filha, espero que você comporte bem aqui na escola, tá bom? Ah, tá bom mãe Ai, deixa eu ir logo, senão vai aparecer alguma fã Ah, e eu não tô arrumada pra receber fãs Que isso mãe, quem é fã de verdade sua vai te adorar Ai, tá bom minha filha, tchau Tchau mãe Ai, poxa vida, hoje é meu primeiro dia de aula nessa escola Ai, como será que vai ser? Ai, espero que seja muito divertido e que eu consiga muitos amigos Ai, não acredito que eu tenho que ir de bicicleta pra escola Mas um dia Um dia Eu vou ter minha própria moto Ai, que nem a Anne Aquela mandrake famosa que eu tanto adoro ela Ai, poxa vida Enfim né Fazer o que? Vou ter que me conspitar com essa bicicletinha aqui Amiga, você não veio hoje pra escola, poxa vida Ai, agora eu vou ter que ficar aqui sozinha de novo Ai, amiga, quem é que vai ficar escutando as músicas aqui comigo? É o de funk Ai, vou ter que... Nossa, tem umas novas músicas aqui Vou ter que ver tudo sozinha pelo jeito, né Ai, não falo mais nada não Não tem mais papo comigo não Tchau Ai, chata Ué, quem é essa menina coloridinha aqui? É, oi Olá E essa nova colega de sala Colega de sala No máximo isso, tá bom? Ah, tá Minha nossa, espero que sejamos amigas Não, tá bom Ai, meu Deus Amiga Pois é, apareceu uma coloridinha aqui Não, não tô brincando não Tô falando sério É Uma coloridinha com você Minha filha, você enxerga no espelho Eu, hein Sai fora É, pois é, né, amiga Ai, cada coisa que aparece Ai, eu vou sentar aqui do seu lado, tá bom? Ô, menina Senta lá do outro lado, tá bom? Mas por quê? Eu quero ser sua amiga Olha só A minha amiga e meus outros Todos os amigos sentam tudo aqui em volta de mim, tá bom? Então, se eu fosse você, se sentava lá do outro lado Ai, poxa vida Tá bom, né? Ai, amiga, viu só Você não aparece bobo E esses coloridinhos ficam tomando seu lugar Eu, hein Ai, com certeza Sabe o que eles devem ouvir? O que eles devem ouvir de música? Lady Gaga Ai, poxa vida Parece que não gostaram de mim Ela me chamou de coloridinha O que isso quer dizer? Ai, minha mãe falou que aqui seria Uma cidade ideal pra mim Mas não está sendo Ninguém quer ser meu amiguinho Por que será? Ai, chega em casa Poxa vida Pelo céu A mamãe deve estar gravando o TikTok Mamãe 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 Ai, calma, minha filha Eu sou profissional Tá bom? Sou profissional Pronto Mamãe terminou Deixa eu aqui desligar a câmera Ai, tá bom, mãe Pronto Vou postar no TikTok Ai, chegou cedo hoje, minha filha Ai, cheguei, mãe Ai Eu achei que você fosse fazer novos amigos Eu tentei, mãe Mas as meninas da escola não gostam de mim Como assim? Por que, minha filha? Elas me chamaram de coloridinha Como assim? Ai, o que tem a ver? Você só gosta de coisas coloridas Pois é, mãe Mas não gostam de mim Sabe? Elas são assim que nem a senhora, sabe, mandrake Sério? Sim Ai, que legal Já sei Tive uma grande ideia, minha filha Que ideia, mãe Olha só Que tal a gente dar uma festa na nossa ilha particular Ah Sério? Sim Se elas são mandrakes Provavelmente talvez sejam minhas fãs, né? No Tik Tok Hum, verdade, mãe Grande ideia Pois é A gente dá uma festa mandrake lá E quem sabe Assim você faz novas amizades, hein, minha filha? Ah, mãe Obrigada Você me amando Tô amando Ai, obrigada, minha filha Não tem de que, tá bom? É importante que você faça novos amiguinhos, não é? Sim Mãe, eu vou fazer os convites, tá bom? Ai, tá bom, minha filha Ai, que bom Minha mãe é tão legal Vai fazer uma festa muito grande na nossa ilha particular Ai, eu vou aprontar e já vou fazer os convites Ai, com certeza todo mundo vai querer na festa Que minha mamãe vai fazer Minha mamãe tá buzinando Ai, poxa vida, eu tenho que ir pra escola Ai, eu já fiz os convites Vamos, filha Ah, mas eu fiz os convites Ah, tudo bem, então vamos Vamos Puxa, mãe Não dá pra ir de moto hoje, não? Ah, minha filha Minha moto tá no conserto Vamos de limusine, tá bom? Ah, tá bom, né? Melhor que nada Vamos Ah, vamos, minha filha Ai, ai Com certeza você vai conseguir fazer bastante amigos Ai, eu espero que sim, mãe Chegamos, filha Ai, obrigada, mãe Ai, poxa vida Tá bom, veja a hora de entregar os convites Tchau, filha Tchau, mãe Ai, é tão legal Ai, nossa Vai ser muito legal a festa Ah, oi Ai, minha nossa Eu não acredito Você tá dancendo a dança da minha mãe Ai, minha nossa Eu não acredito Você tá atrapalhando o meu vídeo, menina Ai, desculpa A minha intenção não era atrapalhar o seu vídeo Ai, minha nossa Eu lembrei que minha mãe dançou essa mesma música Eu duvido, tá bom? Que sua mãe dançou essa música É sim, eu juro Ai, ela até postou no Tik Tok Hum, a única pessoa que dançou essa música foi a Anne, tá bom? Anne? Ah, é É a minha mãe Ai, para de mentir isso, colorido Até parece que a Anne vai ser sua mãe Ai, qual o problema dela ser minha mãe, hein? Oxe Ela é minha mãe, tá bom? Não posso fazer nada Até parece que a Anne Uma mandrake famosíssima Vai ser mãe de uma coloridinha Hum, e outra Ela nunca, mas nunca mostrou a filha dela no Tik Tok Então você tá mentindo Ela não me mostrou porque eu pedi pra ela Que eu não gosto de chamar atenção, tá bom? Hum, e olha só Você é muito interesseira Que interesseira o quê, minha filha? Eu só tô falando a verdade Você nunca vai ser a filha dela, tá bom? É mais fácil eu ser a filha dela do que você Só que não, minha mãe Nunca ia ter que ter uma filha que nem você Metida assim, tá bom? Hum Metida é você, sua coloridinha Eu, hein? O que você quer aqui, hein? O que você quer aqui? Você já atrapalha o meu vídeo mesmo Eu ia te entregar um convite, tá bom? Na festa mandrake particular Na ilha da minha mãe Que ilha, o quê? Sua mentirosa Até parece que vai ter uma festa numa ilha Se for no seu barraco que você mora Que barraco o quê, minha filha? Ai, eu tô te convidando Você tá fazendo desfeto Eu vou convidar, mas também você não, tá bom? Eu vou falar pra minha mãe Que você tá proibida de entrar na nossa festa Eu não tô nem aço Ah, coloridinha Eu prefiro mil vezes ficar em casa Fazendo nada Que não for uma festa sua Provavelmente sua festa vai ter galinha pintadinha Galinha pintadinha teve quando eu tinha um ano de idade, tá bom? Vai ser uma festa mandrake agora Viu só, eu tenho razão Não tem não Eu hein Não vou te chamar, mas vai ficar aí Sua chata invejosa Eu sabia que esse negócio não ia dar certo Ela é uma enteleceira Imagina se ela soubesse que eu realmente sou filha da minha mãe Ela ia ficar sendo minha amiga só o dia inteiro E se eu não quero saber de nada não também Eu vou fazer a festa sozinha, sem ninguém Aff, essa coloridinha chata Até pareceu, hein? Alô, oi amiga Você faltou de novo? Poxa vida Que coisa chata, viu? Ah, o quê? A Anny postou no Instagram que vai ter uma festa numa ilha? Hã? Que vai fazer festa pra filha dela? Mentira! Hã? Como assim? Mas amiga, a filha dela não é mandrake tipo a gente, não? Ai meu Deus, não tô acreditando que a filha dela é diferente Minha nossa, será que aquela menina que tava falando a verdade? Amiga, meu Deus Ai meu Deus, eu desperdiciço a putana da minha vida Eu não tô acreditando Ai meu Deus, eu tenho que fazer as pazes com aquela menina enquanto eu tô muito Ai eu quero pra essa festa na ilha Sai fora eu, hein? Poxa vida, eu quero conhecer a minha ídola mandrake Ai minha nossa, chegou o dia da festa Ai puxa vida Eu fico seguindo os stories da Anny Parece que elas vão pegar um iate pra poder ir pra ilha Bem, o único iate que tem por aqui é aquele ali E com certeza é dela Carinha, nossa Ai, eu tenho que fazer as pazes com a filha dela há tempo Poxa vida Ai meu Deus, olha que oportunidade eu perdi nessa vida Minha nossa Ai, tá bem ali Ai, poxa vida Ai, será que ela tá ali? Ai, deixa eu pegar o binóculo que eu trouxe Ai, ela tá bem ali Ela tá com aquela cara de mal humorada Ai, como é que eu ia adivinhar que uma coloridinha filha da Anny Ai, poxa vida Ai, eu tinha que fazer as pazes com ela Ai minha nossa, como é que eu vou chegar ali? Ai mãe Quê? A gente já vai partir? Ah, tá bom Mas vamos chegar na ilha logo Vamos Ai minha nossa, eu não acredito Ela já vai partir Ai minha nossa E agora, como é que eu vou chegar na ilha, hein? Ai, não acredito Ai, eu vou ter que ir nadando pelo jeito, né? Ai minha nossa, me espera Me espera Ai que bom, tem uma escadinha bem aqui Ai, poxa vida Ai, quem sabe eu sempre pego carona pra ilha, né? Quê? Que barulho é esse? Ai, não O que você tá fazendo aqui? Ai minha nossa Ai, eu tava errada, sabe? Eu não sabia que você era filha da Anny, sabe? Hum E daí? Hum Poxa vida, você não pode me dar uma chance não Da gente sermos amigas, hein? Ai Hum Por quê? Ah, porque eu quero ser só sua amiguinha, né? Saber de brincar juntas Ir pra escola juntas Olha só Eu tenho um cara Mas eu não sou boba não Tá bom? Então eu não vou ser sua amiga Você só tá de interesse Porque descobriu Que a minha mãe verdadeira É a Anny, a mandrake famosa Que não Que isso? Não Nem pensar Tá Hum Então o que você tá fazendo aqui? Com certeza Você quer ir lá pra nossa ilha particular Eu não Que isso? Eu não, sabe? Hum Então deu fora daqui Ai não Deixa eu ficar aqui, sabe? Na pontinha aqui do barco Eu não vou cair não Pra quê? Pra você ir pra lá? Nem pensar Pode ir saindo daqui Mamãe Pode estar partida no barco Ai não Minha nossa Eu não acredito Anda logo Xispa daqui Menina Ai não Nossa Eu tô acreditando Ai Ela não aceitou A minha amizade Ai nossa Mas eu não vou desistir Eu vou pra essa festa Eu vou pra essa festa Custe o que custa Ai esse barquinho Parece que tá furado Mas mesmo assim eu vou Hum Ai minha nossa Ai eu tenho que ir pra essa festa Ai minha filha Não vai vir ninguém Mas é claro que não Mas sabe Eu até chamar as pessoas Mas todo mundo é uns interessantes Quer saber? Vamos curtir a festa Só eu e você Ai minha filha Eu fiz essa festa pra você ter amigos Minha filha Eu sei mãe Mas eu não vou Eu não vou ser amiga de gente interagera não Eu enxágo Embora Você me ensinou Que até eu Que ser humildinho Verdade Minha filha Verdade Ai poxa vida É uma pena Sabe Você é uma menina Tão legal Eu sei mãe Mas nesse mundo Todo mundo Apareceu Hum E fica me chamando de coloridinha Não gostei Ah Também Eu não gostei disso Minha filha Piadinhas de mau humor Mas enfim Ai eu já volto Tá bom minha filha Eu vou lá Pro outro lado da ilha Tá bom mamãe Ai ai Eu prefiro ficar aqui mesmo Sozinha Curtindo tudo aqui Sozinha Ai Minha nossa Ai o bote furou Minha nossa Ai mas eu consegui nadar até aqui Ai eu tô tão cansada Ai mas eu consegui chegar na ilha Nossa A festa deve tá muito legal Minha nossa Olha só Olha só gente Olha só quanta coisa Minha nossa Ai minha nossa Ai minha nossa Não acredito que eu ia perder isso Olha só que festa legal Que barulho é esse? Ai minha nossa Eu não acredito Ai ela me viu O que você tá fazendo aqui Sua planetra? Ai minha nossa Ai desculpa Poxa vida Acabei vindo aqui por acidente Sabe nessa ilha Como assim por acidente Nessa ilha? Minha filha Só se chega aqui de barco Ou de helicóptero Ai minha Ai aqui eu tinha um barquinho Sabe Ai ele furou pertinho daqui Ai minha nossa Ai Bem Eu não tinha pra onde ir Então eu vim Parando aqui nessa ilha É uma ilha particular Então pode Embora Ai não Por favor Me deixa Eu ficar aqui só um pouquinho Por favor Nossa Meu sonho sabe Era vir em um lugar assim Ai minha nossa Sua mãe Ela é muito legal Ai poxa vida Você com certeza deve ser tão legal Quanto a sua mãe Eu sou tão legal Assim Quanto a minha mãe Tá bom Então por favor Me deixa ficar aqui Por favor Não Vai embora Ai não Tá bom Eu vou embora Ai poxa vida Ai poxa vida Ai como é que você vai embora Ah o único jeito de ir embora É nadando né Não tenho mais barquinho Ai espero que eu não me afogue Ai bem tchau Espera um pouco Ai tá bom Tá bom Pode ficar O que? Sério? Eu posso? Ai pode Vai ser tão insistente né Mas pode ficar né Fazer o que? E você também não tem barco? É muito perigoso você voltar né Pra Brookhaven Ai minha nossa Obrigada Obrigada Eu juro que você é sua melhor amiga no mundo Hum Olha só Eu só não quero que seja interessante Ela pro meu lado não Senão acaba essa amizade Ai tá bom Juro Eu não vou ser interesseira Tá bom Nunca mais Hum Tá bom Então Eu só vou deixar Porque eu não tenho muitos amiguinhos não Ai viu só Uma mãe lava a outra Ai ai Eu adoraria muito ser sua amiguinha Hum Sei Mas enfim Bem Vamos E curtir a festa Tá bom Ai tá bom Minha nossa Meu querido Sinto Eu vou ser a melhor amiga da minha ídola Mandrake Sim Por enquanto Hein Se for de interesse Você vai ver só Eu te expulso dessa ilha Tá bom Então Ai não se preocupe Eu não vou ser mais interesseira Hum Tá bom então Vamos Vem Eu vou dançar uma música nova da minha mamãe Nossa Eu não tô acreditando Ai ai Nunca mais Eu vou ser interesseira Hum Ai é melhor Do que Bem Não ter amigos Vamos lá Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho